Ai... O carro tá cingado, cara. Que paga é esse aí? Ah, apertei em mim. E lasqueira. Tinha caça normal mesmo, né? Como se tivesse o RP aqui junto. É... Bora! O que vai fazer aqui? Vai lá o normal pra trap ali da direita. Na do sul, né, Leo? É, vou buscar a do sul. Costumo na primeira lourada, assim, eu não ter... ... colocado... ... Seal no Knife, não. Ah, é? É. Que coisa, hein? Pega o lote, viu? Esse Knife tá esperto, tá ligado? Knife? Quê? Que que foi aí? Lote? Só trabalho com o lote. Porra. E essas novas potes? É bonitinha. É igual o T-Bait, né, velho? É que uns dias vão lançar uma que cura 2k de Knife. Fica aqui mesmo, aqui mesmo. Sobe não. Caralho, 1-500, você viu, Leo? Que lindo! Que é? 1-500. Não é. Ei, wake up! Eu tô com... 400 great ainda da mana. Só vou usar na hora que acabar. Só vou usar a outra, quer dizer, a nova na hora que acabar. Vai no sul? Vai na direita, né? Vai na direita. O Léo tá mais ligeiro do que os Knites que a gente... Caçando com a gente. Não faz esses negócios aí não, que o Léo fica doido. Tinha corrido um aí, velho. Tô pegando ele aqui. Tinha passado, não. É, eu tô... Tanto tempo sem caçar, mas tanto tempo sem caçar que eu acho que minha estamina tá... 5x aí. Ela veio o quê? Eu só bato e choro e choro e grã, velho. E eu te tô tempo, né? Bate muito. Sei que eu tô batendo. Tu colocou um e choro e mais aí quando tiver camando de boa, cê dá também. Eu tenho e choro mais aqui. Qual que é a hot case? Ou e choro e min. O e choro e min pega só os 3 da frente. Esse aí tem que ficar virando. E choro e min também. 2, 1. É o F1, F9. Deixa as porra aí. Vem trazendo essas porra aqui. Se eu ia... Não, agora o Knight que fala assim... Ah, as potes não deu. Seu cu, velho. Pena. A pote é Shuraika agora vai embora. 1k e 200 de live. Acho que o cara que mexeu nessas potes aí jogava de druid, velho. E os outros caras reclamando com ele. Ih, carai. Qual é você? Vamos fazer como? Entrando nas salas? Não. Faz ali mesmo, normal. Afiado. Para o contrário. Chega dando encher da resu, cuzão. Tu imob, cuzão. O que é LED aqui? Cara, o bicho me deu um K70 de dano. Ai, traz-me isso ai. Traz ai, vamo matar lá. Bicho ta agressivo aqui, velho. Achou ele! Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Porra, virei pra cima. Passa doce, né velho? Já dei uns 10 a chatarris ai. Pô, ajuda a pegar a loot, se vocês querem a loot, tá? Porque... Morrer aqui. Aham. Subiu, né? Fui! Sevechu! Se inscreva no canal. 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 Opa, quem foi? Leal, Iago? Sim, foi. Não, eu tinha escutado o Connection Lost aqui. Deve ter sido eu. É, ele foi passar de baixo, né? É, ele foi passar de baixo, ó, graça. É, ele foi passar de baixo, ó, graça. É pra de cima, agora, né? É, ele foi, ele foi, ó, trinta, né? E, ele foi, ó, oi. Não quero desafiar, não to entendendo Vai realmente check o pé Check o pé Oi Orlando Pulou de cima, pulou de cima mesmo A Evona de cima não é É uma Dragon Backpack Apesar que essa aqui de cima não tem nada né É aquela que não tem nada né Agora é tarde né E aí mano, como é que tu disse que não tem nada? Cara de bicho desse aí E 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 aí Ah, não vai atrás. É igual a você mesmo. Ih, 60 potes. Começa a usar o Team 8. Mole, você tá no full death aí, né? Não. Coloca aí, porra. O dano de full death? É. Não altera as magias, não. O dano das magias, não. O dano da porrada que eu dou no camarada que eu tô atacando. Dá um. Dá nenhum bicho, cara. O dano de bicho é que fura a defesa, não fura não. Não. Vai entrar direto? Ficar no sul. Vai entrar aí. Fica no sul aí. Fica no sul. Anda, anda, anda pra baixo. Anda pra baixo. Eita, tá com medo? Não, pode te dar. Eu achei que tá rei. Estou vendo o seu life na amarela toda hora aí. Deixei que tá rei em mim. Eu vou pegar no bicho que tá no você aí. Eu quero dar tortura. Próximo eu fico lá então, quietinho. Não, pô. Mas se eu tivesse no esquema de cima. O dano que se você morrer, você vai morrer também. Não, eu tô falando. É ruim? Tô com a surpresa aí. Cura aí, cura aí, cura aí. Se eu tiver no esquema de cima, carai, vai acabar as mana pote. 5 mana pote. Bate esses bicho rápido aí. Acabou os mana pote, velho. Fiquei sem bora. Ainda bem que acabou os bichos. Como assim, mana pote? O Supreme? Acabou os outros. Vou colocar o Supreme agora. Nossa senhora. Dá até gosto, fi. Olha. Olha. Que delícia, rei. Tô com 4k de mana já. 5k. 6. Ai, carai. Acabou aquele sofrimento. Ah, era pra bater, né, cara? Foi mal. Anda no Leo. Anda no Leo. Olha. Anda pra cima aqui, ah. Vai me dar a black, né? Pode crer. É isso, velho. Tô com... Caralho, que bugado essa pote, meu. Você druid, você druid, você... Tô com o life, tô com o... Tô com a mana cheia, velho. O pior que vai ser foda é eu desacostumar a ficar batendo pote igual ficava. Ó. Fate do Sul. Tá. Assim... Tchau. Sobra bicho, caralho. Oh, dám ir. Três candanguinhas. Fogar. Nossa, vai ficar muito fácil caçar de meixa agora. E para treinar ML agora? Vou puxar o Boots aqui. Ah, pegou. Cusão. 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 Se eu pudesse sair pro tadinho do Kino Aumentar né? Usar pelo menos os Strong Olha aí Se Kino pudesse usar pelo menos os Strong já ficava suave pra caralho Volpei Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Bate um resi Chegou o Dark Shield O Dark Shield é mancada Mas tá pegando não Tem lote nesse bicho grandão É o Arach É Leozinho, você tem que jogar muito Knaid Pra pegar lote rápido Pego não Cadê o ladrões de lote? Acostumado a ficar batendo pote toda hora Tá ligado? Ah, eu tô com a mana cheia aqui batendo pote ainda Vamos esperar ela chegar a dois Cada pouco mais tu bate Não faça isso não Fábio do Jajau 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 Tô voltando pro Sui Deixa eu usar o H, cuzão Mas onde você foi, Fi? Sui, ele tá no corredor ainda À esquerda, à direita Hum, não matou Matou Porra, caro Fica no ar, cara Ui, carai, cê vê esse dedo no bicho? 979 Fica no ar, tu vai pro B Fica no ar Vou pedir minha caveira de Red Red Agora, cuzão Ah, eu vou deixar a minha meio verdinha mesmo Porra aí Só conversa com meu líder e Marcondes Cusão, tá pra onde mesmo? Tô Tá em casa Hã? Tá em casa mesmo Quem nem vê marrer ele, aquele cusão do cara Qual que cê entrou, Leão? Do sul da... 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 Quem nem vê ele marre Tô pagando pra o pau, chava só Tô pagando pra o pau, chava só Tá no TTS Tu montré, filho? Até pode dizer que eu... Que eu saio correndo logo, hein? Vou lá pra entrada É... Fazer igual o Will, hein? Espero cê colocar a Blesse e volta Fazer igual o Will O cara no foguete merda, o Will sai correndo pra entrada Desses outros aqui, correndo aqui, morrendo aqui Quisar que morra Ih, que cê foda, né? Eu tinha me tarrado aí Casar com o Will, caso... Sabe aí, morria um... Falei ficar com negócio de... Parada aí, macho Foi nóis, né, Leão? E aí, não Não Abaixa aí, é Pode fazer o normal aí embaixo aí Nossa, anda pra cima, velho Anda pra cima Tava apanhando demais aí Fica aí Disse cê apanhando aí Que cê é mais forte que eu É... Ai, carai Que a mana cheia de novo Ô, botão, velho de maria desgraçado É o teclado mecânico Não, velho, porque eu fico... Tipo assim... Antes eu tinha que ficar batendo o pote o tempo todo, tá ligado? Ah, eu tô ligado Não, teve uma vez aqui que eu também tava batendo aqui Pô, não, eu fui Eu uso o pote, fu A cidade da minha mana aí, né, Cusol? 12k de mana É... Norte, eu vou fazer meia Vamos fazer meia só aqui, pra cuidar, velho Deu da trap lá em cima Lura pra esquerda e pega no norte Faz a trap no norte Tem bastante bicho que joga, se quiser, vem Só se quiser, tá? Se tiver tomado trap, é daquele jeito, hein É, se eu não parar também, se pode... É, mas não é na... É lá de cima, se... É porque aqui, mas quando o mana fica full, ó... Ele enche outro life, tá ligado? Aí a mana fica ali lá, isso A usador, mana Tá ligado, né? Igual chefão, né? Igual chefão É, igual chefão E... Nintendo Todo aquele hackeado que o cara... Pra morrer, ele tem que secar de 50 lives Nossa... Ai, meu Deus do céu O Léo Lurador lurou os bichos não, ó Só o H de Cusol aí, então ele morre Quem morre sou eu, eles viram Não, essa trap aqui no meio aqui não vai dar certo, Léo Fica muito zurrada, véi Olha só o tanto de bicho que tem pra de fora As desgraças, as desgraças R$%&$$%&%&! R$%&%&! R$%&$%&! R$%&%&! Eu ceguro aqui, NighyyyyyyyyYyyyty Nossa, deu uma dialona não Acho eu tá risco do outro Mas eu acho que ele tá drogado Ninguém empurrou de porra Acabou eu tô chapa e deu 3 levels Carai 3 levels Tava sem bless Fala com ele Porra o Tibia tá bugado O Léo foi caçar com a gente Não tava dando pra curar não Aí ele morreu Ele vai acreditar porque deu update Mas só que o foda Ron Que o Sharp perdeu 3 levels Tava de bless ainda Falando ele não acredita não Tem uma vez que corre o mato o Léo do coração Tua voz Parece que você me matou do coração Foi mal aí O Léo tinha ido dormir Fiquei pegado dentro do Sharp O Léo tinha ido dormir Eu acho que foi de tarde até de noite Foi o Léo Fala assim Foi o Madrugada Foi Foi Porra Léo foi mal velho O que foi rapaz Morri duas vezes eu não tenho chapa Uma net caiu a outra eu me trapei Sabe né como é que é o fluxo O Léo O Léo Tão viado Eu disse foi macho Porra Foi mal Que pariu Mas tá que leve O Léo olhou Quando o Léo olhou isso Tem que vai O viado Tem que matar Que pariu Que pariu Que pariu Que pariu Não puta Eu ainda tava Querendo evoluir Jogar em paladins né Vem jogar nessas corras todas Aí O Blade Keeper Não vou ter que dormir Deixa ai vai ter paladins que eu jogo nele Ai meu primeiro hunt Chegou meu prato de comida aqui Foda ali Só Vamos ralhar pra sair então Morri no Shadow Blade Inquivoco Nossa Diz que você morreu no Kamikaze também Duas vezes eu fiquei grilado Duas vezes Foi só uma não Não Paladins não é bom pro Yago não Tem uma vez que ele também jogou no Scalawker Tem uma vez que o Yago foi jogado no Scalawker Puta que pariu Desculpe Duas vezes também Ele foi Yago Foi Mas eu lembro de baixo Tá viado Negócio você joga de meige mesmo Viado Não mas eu Aquele dia lá eu mandei até a beijo pra Ladin Ai Então é isso ai galera Valeu por terem assistido até aqui Se gostaram do vídeo ai Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe esse conteúdo dos seus amigos Valeu e até a próxima